E a segunda sessão do mês de abril na Câmara Municipal foi marcada pela discussão de vários assuntos. Mulher que pode amamentar de uma maneira tranquila e também de forma pública, além da possibilidade de haver cartel no preço dos combustíveis na cidade de Barretos. Isso tudo ainda em meio a reformas de UBS e medicamento na farmácia de alto custo foram alguns dos assuntos apresentados e discutidos pelos vereadores na noite de hoje. Sobre a liberdade das mães amamentarem os seus filhos dentro de qualquer localidade, partindo do princípio de que este é um gesto mais que angelical, a vereadora, doutora Glaucia Simões, destacou que a finalidade é impedir o constrangimento que algumas mulheres passam ao amamentarem em público, deixando claro, inclusive, que o hábito de tapar os seios ou o rosto da criança com um pano fica a critério da mãe, mas a liberdade, para o contrário, lhe é concedida. Na verdade, o projeto vem contribuir com a campanha da amamentação. Trata-se de um ato sublime da mulher, é um direito da criança, é um direito da mãe contribuir para a saúde do seu filho. Nada melhor do que a amamentação, o leite materno, para fortalecer a criança. E como a gente sabe que existem casos, existem cidades onde mulheres já foram constrangidas na hora da amamentação, nós não queremos isso para Barretos, nós queremos que Barretos saia na frente. Então, uma legislação viria ao encontro desse interesse que a mulher tem de amamentar o seu filho, para que ela não sofra nenhum tipo de constrangimento, que ela tenha liberdade de amamentar o seu bebê aonde ela bem entender, a hora que ela bem entender. Nós queremos que essa mulher sinta-se valorizada pelo ato da amamentação e não constrangida. Já a questão da saúde, voltada à demora na reforma da UBS do bairro Cristiano Carvalho, assim como a não entrega de alguns medicamentos na farmácia de alto custo, foi destacado pela vereadora Paula Lemos. Então, nós estamos muito preocupados com a saúde de Barretos, do Barretense, algo que eu acho que a prefeitura tem que colocar como prioridade. Nós, lá existe a UBS do Cristiano de Carvalho, ela começou com uma reforma simples, isso aí já passou muito tempo e até hoje não foi entregue. E a população tem sofrido ali do Cristiano, porque são pessoas idosas, crianças, mãe com criança com febre, tendo que andar todo um percurso para ir lá na UBS do Barretos 2. Então, nós estamos pedindo a sensibilidade do senhor prefeito para verificar o que está acontecendo numa reforma simples que até hoje, já faz um bom tempo, já fazem meses, ainda não foi concluída. Então, para que se conclua rapidamente essa reforma da UBS do Cristiano, para que possa retornar o atendimento naquele espaço. E nós também recebemos, aí a população tem reclamado bastante dos remédios de alto custo. Está faltando na rede, nós recebemos agora uma resposta do Poder Executivo, que realmente é uma lista grande de medicamento faltando. Isso é muito sério, porque essas pessoas dependem desse medicamento, e como o próprio nome já fala, é de alto custo. As pessoas não têm condições de pagar, então que a prefeitura regularize essa situação. E também os remédios de ordem judicial. É uma ordem judicial, a pessoa foi na justiça e nem a ordem judicial a prefeitura está cumprindo. Então, assim, que se olhe com mais atenção para a saúde, saúde é coisa séria e tem que ser olhada com compromisso. Com grande repercussão nas mídias sociais, os altos preços dos combustíveis em Barretos foi questionado pelo vereador Paulo Correia, junto ao Ministério Público Estadual, Procon, Sincopetro e ANP, tendo o vereador também questionado sobre a possibilidade de haver um cartel de preços na cidade, obtendo então a resposta do Ministério Público. Na verdade, eu quero até ressaltar aqui que eu tenho muita amizade com vários donos de postos de gasolina, mas a população nos cobrou esse posicionamento com relação aos preços de combustível aqui no município de Barretos, até em comparação de outros municípios. Fiz a representação, mas o Ministério Público houve por bem arquivar essa representação, ou seja, da questão dos preços de combustível aqui no município de Barretos. Mas hoje eu estou levantando a Câmara Municipal, que eu estive na cidade de Ribeirão Preto, abasteci a R$ 2,39, num poço que tem bandeira, e aqui no município de Barretos nós temos encontrado o preço do etanol, que é o combustível que eu coloquei em Ribeirão, a R$ 2,97. Então tem uma discrepância muito grande, e o dono, o empresário que eu abasteci lá, que é dono de um poço que tem bandeira, ele pagou o combustível etanol a R$ 2,01 o litro para pagamento em três dias. Então está tendo algum desencontro, ou o empresário de Barretos está pagando caro na distribuidora, ou está havendo algum tipo de acordo selado ou não selado, até em função dos preços estarem bem parecidos aqui no município de Barretos. Embora a possibilidade de haver cartel tenha sido descartada pelo Ministério Público, o vereador afirmou que irá providenciar outra representação para que a população entenda o porquê dos preços serem tão discrepantes em relação a outras localidades. Nós vamos voltar a insistir com o Ministério Público com relação a toda essa situação, porque a questão dos preços aqui está de uma forma uniforme, e acredito que nosso intuito é baixar o custo do combustível aqui no município de Barretos, que ele seja equivalente a um preço praticado em cidades próximas aqui de Barretos. Obrigado. 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 Obrigado.